Olá, meus amores! Vamos para mais uma aula? Vamos! E hoje nossa aula de artes está muito legal, muito mesmo. Mas antes de iniciar, vamos falar com o Papai do Céu? Vamos! Bota a mãozinha assim. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia. Abençoa o papai, a mamãe, meus colegas, minhas tias. Amém! 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 Aleluia! E aí, vamos iniciar? Vamos? Mas vamos cantar! Vamos cantar uma musiquinha? Vamos! Quem lembra a musiquinha do caranguejo? Lembra? Então vamos cantar? Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só não é peixe na enchente da maré. Olha palma, palma, palma. Olha pé, pé, pé. Olha roda, roda, roda caranguejo peixe é. Clim, 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 clim. Clim, 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 clim. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só não é peixe na enchente da maré. Olha palma, palma, palma. Olha pé, pé, pé. Olha roda, roda, roda caranguejo peixe é. Legal! Você quer cantar de novo? Quer? Pois vamos! Só mais uma vez! Vamos lá! Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só não é peixe na enchente da maré Olha palma, palma, palma! Olha pé, pé, pé! Olha roda, roda, roda caranguejo peixe é Legal! E você lembra da musiquinha da canoa? Lembra? Pô, vamos cantar também? Vamos! Vamos lá! A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do heitor que não soube remar E eu fosse um peixinho lá do fundo do mar Eu tirava o heitor lá do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá O heitor do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Ana Laura que não soube remar Se eu fosse um peixinho lá do fundo do mar Eu tirava a Ana Laura lá do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Ana Laura do fundo do mar E aí, quem tá por aí? Vamos cantar mais uma vez? Vamos! A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Antônio que não soube remar Se eu fosse um peixinho lá do fundo do mar Eu tirava o Antônio lá do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá O Antônio do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da Maria Helena que não soube remar Se eu fosse um peixinho lá do fundo do mar Eu tirava a Maria Helena lá do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá A Maria Helena do fundo do mar E que tal a gente fazer um caranguejo e um peixinho? Você quer fazer? Sim! Pois nós vamos precisar, ó Do nosso caderno de desenho A mamãe vai tirar uma folha Isso mesmo, ó A mamãe vai tirar uma folha assim E nós vamos fazer o carimbo da nossa mão Deixa eu mostrar como vai ser Nós vamos pintar a nossa mão com tinta Primeiro eu quero pedir pra você, ó Pegar outra, uma tinta azul Pintar a folha assim, ó Como a tia fez, olha só Hum, aqui a água Isso aqui é lá no fundo do mar Olha só Pode pintar com o dedinho Tá bom? Aí depois A mamãe Ou a duque que estiver com você Vai, ó Pintar a sua mãozinha assim Ó, como a tia tá pintando, ó Em toda a mãozinha Passar A tinta Pode ser a cor que você tiver aí, tá bom? A tia aqui escolheu a cor Quem sabe que cor é essa? Hã? É a Amarela Muito bem Olha só, criança Pintei toda a minha mãozinha E agora? Olha só Não tem aquela folha? A tia pintou de azul Agora eu vou colocar bem no meio Eu vou carimbar a minha mão Ó Olha só, criança Eu carimbei a minha mão Isso E tá parecendo com o quê? Ainda não, sabe? Aí você vai deixar secar Tá bom? Deixar secar Olha só Vai deixar secar Igual a esse aqui que a tia deixou Aí a mamãe Vai fazer o olhinho E a boquinha do peixinho Olha que legal Legal? E depois Depois que estiver seco A mamãe também vai dobrar assim Ó No meio Depois Assim E vai cortar Isso Vai cortar Depois que tiver cortado Você Vai colar No seu caderno de desenho Isso Aqui no caderno de desenho Você vai colar As quatro Pra ficar assim Depois de colar Tá bom? Você também Pode fazer o caranguejo Olha só Como foi que a tia fez o caranguejo Eu pintei a minha mãozinha De vermelho Mas você pode Citar qualquer outra cor Aí carimbei de um lado E carimbei do outro Depois que secou Eu fiz o olhinho A mamãe pode fazer o olhinho Pra você E aí Esse aqui Você pode fazer No caderno de desenho E aí Gostaram? É a tarefinha Do carimbo das mãos Mas também pode fazer Qualquer outro peixinho Você pinta a sua mãozinha E carimba na folha Aí você pode usar A sua imaginação Ou um caranguejo Ou um peixe Ou qualquer outro peixinho Tá bom? Legal? Na próxima aula Nós vamos precisar De barbante E de folha Porque nós vamos fazer Uma pipa Legal? Tchau, amores Até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau